Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universários 4 jogando com a Mongólia. Vamos contratar de paz com você, acabou? Acabou, incrivelmente ele não entrou na colisão contra a minha pessoa, né? Você tá transferindo trade power para mim? Thank you. Ok, nem vou te atacar então. Já que você é tão bondoso assim, nem vou te atacar. Deixa eu ver se tem algum dos produtos aqui interessante. Tem esse aqui, né? Spices e aquilo ali, não vou te atacar. Já que você não quer entrar na colisão, estou tranquilo. Falando em colisão, deixa eu ver isso aqui como é que tá. Uau! Oh God, mas tudo bem, são só as nações menores aqui. O restante tá ok. Cara, ninguém desiste aqui em cima. Uau! Perfeito. Galera, vamos continuar com isso aqui. Eu preciso acabar com essas guerras aqui rapidinho, porque eu já tô em Call for Pizza, tá vendo? Call for Pizza é muito ruim. Esses caras estão andando até aqui. Manda eles indo até aqui. Por favor, se dividam assim. Eu preciso conseguir fazer paz com esse cara, eu preciso de mais pontos administrativos, eu preciso de muita coisa. Eu tava dando uma olhada aqui, tá? Aquele tratado de paz que dava a volta aqui em Cacombos, não vai rolar. Simplesmente não vai rolar. Poderia pegar grana, né? A gente pega essa grana aí, essa grana aí vai ser muito bem-vinda. Tem algum líder por aí? Na verdade tem. Vou pegar esse cara aqui. Você, inclusive, pode fazer isso. E terminou. Esses caras que eu vou viram pra cá. Thank you. Ok. Volta pra cá, simplesmente pra segurar esse lugar e você vem pra cá pra, enfim, fazer o que tem que ser feito. Deixa eu colocar aquele líder aqui de novo. Deixa eu lidar com essa rebelião aqui de Quito. Afinal de contas, é o que mais estamos fazendo ultimamente, lidando com rebeliões. Mas, cara, eu tô com um colonizador livre, ele deveria estar aqui, né? Sinceramente ele deveria estar aqui. Ou talvez aqui. Ou talvez aqui. Esse lugar aqui também seria interessante dele estar. Quantas colônias eu estou fazendo nesse momento? Não Fort Mentens. Eu quero Colonial Mentens. Dois Ducats por Colonial Mentens. Perfeito. E, aparentemente, eu estou segurando um monte de forte porque eu sou um animal. Ah... Sei lá. E o E segura isso aqui pra mim. E o E segura isso aqui pra mim. E o E segura isso aqui pra mim. Pronto. Me livrei de conta de dívida. Pelo menos três anos. Holy fucking Jesus crap. What are you doing? What are you doing? Filho da mãe, não vou chegar lá a tempo. Deixa eu bater em retirada. Tá. Agora eu preciso do meu líder. Pode ser você? Obviamente, né? Dia 24. Eu chego no dia 19. Shift com o somente aqui. Você vem pra cá também. Você vem pra cá. Vai ser bom? Provavelmente não. Vai ser feio o negócio. Mas é o que dá pra fazer hoje. Ok? Esse aqui finalmente acabou. Tem mais algum forte por aqui? Tem esse aqui. Mas eu não estou em guerra. Já tá de paz. Você ainda não se entrega? Falta muito? Na verdade, falta. Tentando entender contra quem exatamente eu estou em guerra. Acho que de forte mesmo só tem esse ali em cima. Ok. Vamos fazer alguma coisa. Ok. Estou em guerra contra esse cara aqui também, então. Estou ok. E aí? Tudo bem. Qual foi? Pizza? Como é que está? 09 já. Isso aqui está me dando o War Exalta agora. Agora isso está me dando o War Exalta. Não é legal. Não sei o que está. Definitivamente não é. Tudo bem. Ahn. Separtista em Bamares. Já a gente vai lidar com isso. Vamos fazer essa Sage aqui. Esse cara ainda não se entrega. Eu preciso muito que esses caras se entregue. Então isso que eu preciso ver é se eu tenho um colonial range até aqui. Até aqui eu não tenho. Mas eu não estou nem aí. Eu vou pegar esses territórios do mesmo jeito porque aquilo ali é ouro. Mas que não tem um efeito que a gente queira. Eu vou pegar de qualquer jeito porque é ouro. Então. Deixa eu explorar esses lugares aqui. Você se entrega. O seu eu já sabia. Mas você ainda não. Está vindo para onde? Vou pegar. Ok. Peguei ele de novo. Agora eu tenho um líder e vantagem numérica. Agora você se entrega. Perfeito. Eu tenho um ponto suficiente. Essa é a questão. Deixa eu dar uma olhada. Um segundo. Galera. Eu ainda não tenho um ponto suficiente. Vou ter que segurar isso aqui um tempinho. Vou ter que segurar isso aqui um tempinho. Ok. Deixa eu destruir esses caras. Isso também está ok. Esse exército aqui eu poderia deixar fazendo drill né. Tem algum líder aqui. Eu poderia colocar você. Eu poderia colocar você fazendo drill aqui. O famoso porque não. Certo? Está com o exército parado. Vamos fazer drill. Faz sentido. Ok. Tá. Você vem para cá. Você vem para cá. Espera aí que a gente vai olhar isso. Que evento é esse? Basement Power. Tax. Ou Production. Whatever. Eu não quero olhar onde é. Então. Production Iris. Os caras chegarem ali embaixo. Por favor também cheguem. Comando, 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 comando. Só que você não. Ai galera. Brincadeira. Basicamente o que eu fiz ali foi novo. É só isso que eu tenho a dizer para vocês. Estão fabricado. Estão fabricados. Aqui. 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 Dois. Perfeito. Eu preciso que aquele cara lá não se entregue. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. lidar com aquela rebelião ali, galera. Aquela rebelião ali é o meu objetivo. Eu acho que fazer assim vai ser mais de colima pra cá, eu acho que a travessia é mais rápida. Eu não acho que eu tenha ganhado só 10, só 4 disso. Vou reunir todos os exércitos. Espera. Vou reunir todo o exército pra cuidar daquele cara ali. Pra eu ter minha front line toda preenchida. Tem um cara aqui. O Tommy aparentemente não é... Na verdade você é o vassalo de Klapané. Não, você é o vassalo desse cara aqui. Galera, isso aqui tá uma bagunça só. É vassalos atrás de vassalos atrás de vassalos aqui. Ok, ok. Vou vir pra cá. Como que tá meu call for pizza? Pior do que eu gostaria. É, você fica quieto aqui na verdade. Ainda vai demorar um tempo pra terminar minha colonização. Por que eu tô de grana? Oito ducatos negativos. Ok. Preciso de mais pontos, galera. Eu tô enrolando aqui um pouco por causa de pontos, tá? Preciso de mais pontos administrativos. Preciso de mais ou menos uns 400 pontos administrativos. Deixa eu cuidar dessas coisas aqui. Galera, meu Manpower não cai. É incrível. Meu Manpower simplesmente não cai. Eu tô lutando aqui nessas malditas montanhas aqui. Já tem anos. E o Manpower não cai. Ah, o que? Perdi o mandate. Sugar é o mandate? É isso? Deixa eu ver. Tá ok. Talvez... Ah, maybe. Ok. Você é dono do mandato agora. Boa sorte. Boa sorte. Tá ok. Ele pegou grande parte. Ele não é completamente fonexável. Mink também provavelmente não é. Mas por muito menos, né? Por muito menos. Meow também pegou uma enorme parte aqui. Inclusive, deixa eu aproveitar isso. Meow. Você provavelmente me dá pontos administrativos agora. Me dê pontos administrativos, por favor. Thank you. Galera, eu tô esquecendo de uma coisa, né? Quando a gente... Quando a gente ter nessas guerras aqui, eu vou poder... Eu vou poder... Fazer raids. Eu deveria fazer isso. Eu acho que eu já tenho pontos suficientes, então. 342 pontos. Com mais alguns pontos que a gente vai pegar. Acho que dá, galera. Acho que dá, tá? Então, eu quero essas províncias aqui. Deixa eu só garantir. É isso mesmo. Tem mais ouro aqui no meio, mas... Essa região aqui eu não tenho acesso ainda, né? Região aqui eu não tenho acesso ainda. Esse cara aqui eu nem posso declarar guerra nele. Assim como no... É, nos Astecas provavelmente eu vou poder. Então, vamos lá. Com muita calma nessa hora, porque eu não posso errar, tá, galera? Nessa hora aqui eu não posso errar. Perfeito. Eu preciso mandar os dois tratados praticamente juntos. Praticamente juntos. Vamos lá. Com você eu quero a grana, tudo mais, etc. E talvez o Arap também pra segurar minha grana um pouquinho. Basicamente o que eu quero é isso. Deixa eu transferir isso aqui pra mim. Talvez esse forte aqui também não seria ruim pegar. Quer saber? Eu vou pegar esse forte aí também. Isso vai me dar 30 de overkstain. Eu já estou com 70. Então, só isso aqui já me deixa acima do limite, certo? Ok. E eu não posso mandar esse tratado. Na verdade eu posso mandar esse tratado aqui junto, já que são separados. Eu posso pegar a grana? Posso. Daria mais 140 e poucos do Katos. É interessante? I don't know. Você tem mais Ken de Vassalo. Só Totonaki. Totonaki é esse cara aqui, certo? Ali em cima não tem ouro. Acho que está o Ken também. Acho que está o Ken. Vou pegar a grana assim e vou pegar... E é isso. Perfeito. Vou mandar esse tratado aqui também. Posso fazer o upgrade do meu Empire Rank. Motherfucker. É isso. Somos o Império agora. Yeah. Mudou nada, galera. Deixa eu dar um... Ops. Passei mais tempo ali. Perfeito. Deixa eu dar um clique aqui. Pum. Eu ainda não consigo declarar essas guerras. Ainda não consigo. Mas agora eu tenho que sair fazendo... Reins. Onde... Se deve fazer Reins. Deixa eu ver aqui. Não. Província. Essa aqui sim. Eu já fiz. Essa não. Essa não. Essa não. Essa sim. Como que eu estou vendo, galera? Por causa dos Goods Producer. Dependendo do Goods Producer que faz, eu dou Race. Dependendo do Goods Producer que faz, eu não dou Race. Por exemplo, essa província aqui... Ela faz grãos. Grãos é uma porcaria. Então... Race. Essa província aqui é ouro. Então não. Essa província aqui é dice. Então também não. Essa província aqui é gemas. Então definitivamente não. Essa província aqui... Acho que eu já fiz. Essa aqui também provavelmente eu já tenha feito. Essa aqui 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 eu já tenha... Isso aqui é ouro. Então eu não vou fazer. Ok. Isso aqui... Eu estou com quanto de overextension? O portal. 149. Uau! Holy Jesus! E eu tenho 422 pontos só. O que eu acho que não vai ser o suficiente. Tá? Pena que não dá pra pegar mais... Mais duas ideias. Pra esses cores me custar menos. Mas ok. Vamos lá, galera. Vamos fazer os cores. Eu quero fazer o cores aqui. Essa província aqui não é tão primordial. Vou tentar fazer nas primordiais, tá? Nas principais províncias. E depois a gente faz no que sobrar. Essa província aqui com certeza. Essa província aqui com certeza. Essa aqui não é. Essa aqui com certeza. Essa aqui também. Essas duas vale a pena. Vale muito a pena. Café. Café sempre é bom. Aqui também. Bem. Por algum motivo eu consigo fazer core nessas províncias aqui, né? Vamos fazer. Deveria ter pego então. Deveria ter pego. Full províncias aqui em cima. Deveria ter pego. Core aqui. Core. Aqui. Perfeito. Então agora vamos fazer core no restante. Não sobrou. Ah! Faltou alguns pontos, galera. Faltaram alguns pontos. Faltaram vários pontos. Faltaram vários pontos administrativos. Isso é um problema. Mas ok. Tá bom. A gente vai dar spawn na nossa colônia dessa forma. Assim ela já vai começar a rolar dinheiro pra gente. Deixa eu colocar esses caras. Eu vou precisar diminuir o rest dessa região, né? Isso vai ser primordial aqui pra gente. E, obviamente, meu monthly world exhaustion não diminuiu. Porque... O que que tá rolando? Coreia. What are you doing? Toma 15 do caso aí. Pode mexer o saco. Chu tá fazendo alguma coisa... Alguma zoeira ali. Não quero nem olhar o que é. Uau! Esse negócio daria muito dinheiro. Ok. Vamos fazer essa fábrica aqui. Acho que Chu parou de transferir... Trade power pra mim, certo? Acho que sim. Não faz muito sentido, já que ele é o líder... O dono do mandato. Liang que tá fabricando coisas em mim. Esse exército que tá fazendo drill. Nossa arma profissionalista subindo. Por enquanto é isso. E com esse cara aqui eu não tenho muito o que fazer. Isso aqui eu não vou clicar. Porque senão esse evento vai ficar aparecendo toda hora. Vocês devem conhecer aquele evento ali. Ok. Eu quero... Cuidar... Das rebeliões. Em cima não vai ter problemas. Mas embaixo seria bom. Eu estou pensando seriamente em buscar o restante desse exército aqui. Pra continuar cuidando dessas rebeliões aqui, galera. É verdade. Caramba, eu só estou perdendo dois Ducatos Mensais? Ah, até estranhei. Ainda estou em guerra? Ah, com o Quito. Ok. Aí a gente termina essa guerra. Call for Pizza. Call for Pizza é bem ruim. E tá num nível bem alto aqui. Eu vou ter que segurar isso por quanto tempo? Os Apotex Reporters. Tá, eu deveria mover vocês aqui pra baixo. Provavelmente a rebelião vai surgir aqui primeiro. E vamos... E vamos... Recolocar isso aqui. Querendo ou não, galera. Eu vou ter que cuidar de rebeliões agora, tá? Essas rebeliões que vão acontecer. Eu estou muito acima do meu limite de overextension, né? 0.14 a mais de unrest em cada província. Sério? Quem foi lá embaixo? What the fuck? Tá, então pera aí. Vem aqui. Vem pra cá. Eu não posso deixar aquilo ali. É, o certo seria nem ticar mensal. Aparentemente ele vai pegar. Uh, por muito pouco. What the fuck? Por que que a rebelião tá me esmagando aqui? Por que que a rebelião tá me esmagando? Qual o problema? Calma! Ah! Inesperado isso foi. Ok. Menos uma província, né? Menos uma província. Fala sério também, né? Deu um spawn em 17k de regimentos. Verdade. Deixa eu fazer isso. Esse cara vem pra cima de mim. Acho que não deu tempo. É, não deu. Deixa eu fazer cis nisso aqui. Uau! 37 fucking K! Pior que eu nem vi isso chegando. E tem um 1 aqui também. Uau! Ok, galera. Não é preocupante. Você vem pra cá. E a gente vai ter que dar um jeito de lidar com aquilo ali. Que pena. Vai ser uma província menos aqui. Eu vou até cancelar esse corn aqui. Não, a província de cacau. Whatever. Vai terminar em 30 de 1540. Vai terminar em 29 de julho. É, definitivamente isso aqui não vai. Rolar. Vou cancelar isso aqui já. Qual o outro lugar? Mais algum lugar que a rebelião tá pra explodir? Mixtech. Mixtech. Aqui, perfeito. Vou sair. Na verdade. Fica de olho nisso aqui. Esse lugar aqui também provavelmente daqui a pouco. Esses eu nem vi chegando, galera. De verdade. Pra cá. Vou pegar esses caras. Pra cá. Aquilo ali, aparentemente, eu consegui cuidar, né? Galera. Galera, se dá a diferença de... Oh God. Oh God. Quanto evento ruim. Tá? Muito evento ruim aqui. Próximo vai ser aqui, provavelmente. O próximo vai ser aqui, provavelmente. Isso aqui que eu estou fazendo não vai funcionar. Daí todo esse trabalho vai ser em volta. Isso aqui eu vou ter que lidar devagar, né? Provavelmente, inclusive, eu vou ter que recuar alguns exércitos pra conseguir lidar com ele. Inclusive, nós vamos ter que fazer isso, galera. Ok? Porque simplesmente eu não quero levantar novos exércitos pra cuidar daquilo ali, apenas. Deixa eu ver como é que tá meu water is out. Tá bem alto. Vou clicar aqui duas vezes. Tentar diminuir esse water is out. Eu acho que aqui agora tá controlado. Acho, galera. Acho que tá controlado. Vou colocar você aqui. Fazer isso pra tentar diminuir. Deixa os caras chegar de cá. Perfeito. Vamos tentar diminuir também. Vem ligando assim. Assim, isso vai sentir efeito. Tem um separatório. Korean, Separatists. Korean, Separatists não é legal. Um monte de separatistas nessa região aqui. Provavelmente. Eu não quero ter que lidar com aquilo ali. Deixa eu, inclusive, tirar meus exércitos daqui. Se esses caras avançarem, eles vão destruir meus exércitos. 33k. É, meus separatistas não brincam, né? É de 33k pra cima. Eu vou fazer mais 10 regimentos aqui. Isso aqui é regular infantry. Eu acho que é. Vou fazer mais junte, na verdade. Porque nós vamos precisar, galera. Nós simplesmente não tá tendo jeito. Senão... Essa região aqui vai ficar cheia de rebeldes. Vai ser uma porcaria. Essa região aqui vai ficar cheia de rebeldes. Ok. Vou pegar pra cá. Olha o God. Vamos ver o que tá melhor. O que faz diferença sobre essas províncias? Então, vamos tentar. Vamos tentar. Quem é rebeldes lidados com sucesso? Agora o meu Manpower deve ter abaixado. Uau, eu abaixou bastante. Ah, é porque eu fiz 20k de regimentos. Então, na verdade, nem abaixou tanto assim. Ok. Você traga esses caras pra cá. Você fica aqui mais ou menos. Uma coisa assim. Na verdade, vem internamente. Porque internamente é pior. Pra cá, ainda ali a gente habilita... O Supress. Esse cara também vem pra cá. E a gente vai botar... O que que é isso? O que é essa? O que é isso? O que é isso? de Versailles os caras aqui se encontrem aqui por favor tirar isso aqui Chicago vai ter problemas ali e como é que tá isso do outro lado é um separatista foi em Ming né o que é uma porcaria aparentemente cadê o separatista de Ming alguém cuidou deles que é ruim porque eu vou pagar muito mais de manutenção agora galera vou encerrar ataque achou a vou encerrar eu realmente espero que vocês tenham gostado tá e no próximo Episódio e vocês vão ver um belo México surgindo aqui inclusive ele já deve estar para surgir né provavelmente ele tá para surgir é de fato ele já está ou Goda que deu problema toda a diferença de um mês em setembro isso aqui em julho que pena que pena galera aquele abraço